Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai jogar este jogo chamado Pop Plantile Que é o Pop Plantile Pra quem não sabe que jogo é esse Pra quem não sabe que jogo é esse É um novo jogo aí que acabou lançando Acabou lançando o Pop Playtime aí E esse Pop Playtime aqui também tá muito top Muito top Não fala muito top, porque tá muito top mesmo Então, vamos jogar Ah, eu vou dar um aviso aqui no começo do vídeo É, Pop Playtime Pra Android Eu acho que não vai ser lançado Porque uma pessoa lá no Twitter do Isaac Do Isaac Uma pessoa falou assim, esse jogo vai ser lançado pra Android E o Isaac respondeu Não, ele não Talvez ele não vai ser lançado Porque o jogo é muito pesado Então não Ele não acaba sendo lançado Mas vamos aqui, né Jogar o Pop Playtime aqui Que a gente tá jogando agora Vamos no dobro Acho que não Vamos só nesse aí mesmo Vamos Por enquanto, vamos só com o Hug After E eu esqueci Bom, é um Pop Playtime Versão Pig do Roblox É Tá Eu só quis esquipar isso aqui Ok, começou Ok Já fizemos bosta aqui Já fizemos um barulho Pro bicho vir aqui, né Tá Meu Deus Tá Não, aqui não É pra outro lado Tá Ele tá bugando aqui O Mark Hug O Hug Ele aparece Vamos ver onde ele tá Ele tá longe Ele tá longe Ele tá Vamos subir lá em cima Ai Eu tô trocado Acho que eu vou descer Caraca Caraca O Hugzão aqui, velho Meu Deus Ele tá vindo Vocês viram isso Ele voltou Tá Vamos tentar descer de novo Cadê o Hugzão? Cadê o Hugzão? Olá Ele Tá Aqui Tá O que ele tá fazendo? Tá subindo a escada? Ele tá voltando Tá, cadê? Onde eu uso a chave verde? Onde será que eu vou? Ali Ok Ok Vou descer Ele precisa da chave laranja Eu vou vir aqui dentro Aqui Eu não consigo pegar Consigo Ai, ele me viu Ai Não, eu caí no ácido Tô pagando, mano Vambora Tá, agora vamos É, vamos continuar Só com um hug mesmo Tá Tad Karakel Taki Meu Deus, o cara já brotou ali, mano Ai Tá Tá, ele tá indo aí Ele não tá atrás de mim, então tá de boa Chave de ordem, olha aqui Precisava dela, mano Pra abrir aquela porta Aqui, eu vou subir, eu vou subir Tá Olha lá onde ele tá Ele tá lá longe ainda Tá, vou descer Ele tá subindo alguma escada Tá Aqui, ó Ah, caramba Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreve no canal e ativa o sininho e fui